Então, vamos dar uma dica pra quem tá nessa de que acha que o ter é mais importante que ser. Ah, então. Eu quero ter um apartamento. Tá. Primeiro que não é seu, né? Porque você morre, fica aí. Você é alugado. Deus que alugou. Impressionante, né? Eu vou me matar. Tem gente que é tão miserável. Eu não vou tirar férias 40 anos pra comprar uma casa fia. Você vai comprar uma casa assim, ó. Liquidada. Não tirou férias. A sua casa vai ser um horror. Porque você vai tá morta. Então, não é ter. É ser feliz. Pega férias. Ai, não dá pra ir. Vai pra Carapicuíba, pombas. Só vai. Só vai. Só vai. Gente. Você entende o conceito? Entendi. Então, assim. Miserável. Se você é miserável com você, pra ter amanhã alguma coisa, você é uma tonta. É lógico. Vocês não podem ser... Você já pôs dente, tua unha é postiço, é tudo postiço aí. Você tá se arrumando. Sim. Mas só isso também. Não. Tudo bem, mas puderam, não? Com 20 e poucos anos, tá tudo postiço. É, não dá. Mas já tá. Mas modo de dizer. A mulher põe a unha, põe os dentes. Não é verdade? Põe unha, dentes, cílios. Cílios. Eu pus, mas não deu certo. Meus dentes em cima são. Debaixo eu tô pondo. Então, assim. O que que acontece? Vai viver. Tá. Tá? Vai viver. Lógico que você vai comprar uma casa. Mas enquanto você não comprar, jovem, você vai alugar e essa casa vai ser o teu oráculo. A tua casa tem que ser cheirosa, limpa. É o lugar que você encontra com Deus. Gente, é esse o momento que eu tô passando na minha vida. Tua casa é suja? Não. Mas é na verdade. Não, mas ela é muito bagunçada porque eu não me sinto parte dela, sabe? Eu não me sinto que ela é minha casa. Não faz isso. Vai lá arrumar. Não, eu tô de mudança agora. Eu vou me mudar. Uma casa que eu me sinta melhor. Você se sente mal na casa? Sim. Será? Não sei. Desde quando eu me mudei. Eu me mudei muito rápido, assim. E aí eu não me sinto, assim. Eu não sinto que eu tenho que arrumar minhas coisas, sabe? Qual o endereço aí que eu quero ver? Se eu falar o endereço, vai todo mundo na casa dela ficar chato. Como é que a gente pode fazer pra benzer a casa ou limpar? Boa. Porque quando eu mudei pra minha casa, uma energia péssima, viu? Quando eu mudei pra lá, péssima. Péssima. Você sentiu? E você sente? Eu senti. Tudo dava errado. A casa quase desmoronou. Lava a casa inteira com água, anil e cânfora. Gente, alguém tá anotando isso? Tá anotando pra lavar a casa com cânfora, anil ou menina? Vai, Luiz, dá nota pra mim, vamos lá. Depois eu vou assistir tudo. Cânfora, anil e... Cânfora e anil. Lava a casa toda. É uma casa pesada. É uma casa de finalização. Tudo que entra lá, termina, sabe? Casamento termina. Não é uma casa legal, não. É por isso que eu tô me mudando, então. É. Lembra que eu falo há muito tempo, que eu tenho que sair dessa casa. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí